Bom dia a todos. Bom dia. Estamos reunidos para a abertura do pré-guerro de trono em dia 16 de 2020, Fundo Municipal de Saúde, que trata da computação de empresa para fornecimento de materiais de proteção, macacões permeáveis, descartáveis, janetas de avetários e prontas descartáveis, para atender as necessidades do secretário Municipal de Saúde deste município. Informamos que as pessoas que foram filmadas e gravadas, estão assistindo o vídeo real e o canal do YouTube. Vamos dar início ao pedaço eletrônico. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso canal. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL